Você quer emagrecer, mas já se ama? Perfeito! Hoje a humanidade vive um momento de maior consciência, mais informação e clareza de coisas que por muitos anos foram deturpadas, agora estão à mesa. Padrões estéticos, por exemplo, estão finalmente sendo quebrados de suas caixinhas, fazendo com que entendamos mais do que nunca que beleza é algo integral, maior que padrão momentâneo ou histórico, e que existem milhares de belezas. Neste perfil, falamos muito sobre saúde e emagrecimento, mas queremos enaltecer que falamos sobre tudo, de retomarmos nossa autoestima e encontrarmos nossa aceitação. Falamos de uma maior democratização do bem-estar possível a todos, sem tantos padrões clichês. É claro que nem tudo é perfeito. Existem, sim, quem acredite em posições extremas, mas não vemos assim. Preferimos o caminho do meio. Acreditamos, inclusive, que você pode se amar muito hoje da forma que é e ainda assim querer emagrecer, se exercitar ou cuidar melhor da sua alimentação, sem que isso tenha que ser necessariamente um peso, uma frustração ou ainda um sentimento de trair a causa da aceitação. E por isso fica aqui um apelo, por favor, não façamos confusão. Podemos, sim, já amar muito o nosso antes e também desejarmos e nos orgulharmos do nosso depois. Simples assim, e quanto menos pressão de qualquer lado que seja, melhor. Lembremos sempre disso e sigamos em frente buscando verdade e leveza, sem falsas ilusões de qualquer lado. Compartilhe este vídeo com alguém que vai gostar do tema. E para mais dicas de mentalidade e bem-estar integral, acesse o link abaixo e conheça o nosso aplicativo. E para mais dicas de mentalidade e bem-estar,